Gosto de mim, gosto de mim, gosto de mim e não me ensai E eu amo a minha, como eu agradeço, esse funeral pode me beijar e o seu sonho E eu já me enche o que você quiser, foi a minha loucura certa E pra gente ser ou não, eu me lembro, aí você tem o meu amigo Tchau, chame brilho, pra me afirmar, não parte assim, não pode andar de apaixonada Não vai nascer, não pode andar de apaixonada, não vai nascer, não vai nascer, não vai nos ajudar Para a gente ninguém eu não acho lá Obrigada! Amém. Amém. Amém.